glória a Deus, aleluia a paz de seu Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã te convido você nessa noite para estar fazendo uma oração comigo para que Deus venha abençoar a minha vida e a sua vida no nome de Jesus, amado Deus quer falar com você, Deus quer te dar a sua vitória, basta você crer que Deus vai te abençoar no nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração no Salmos 23 é um Salmos que todo mundo conhece, e eu creio que Deus vai falar com você nessa noite através dessa oração no nome de Jesus, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deita-me e faz em verdes pastos, guia-me imensamente as águas tranquilas, refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça, o amor do seu nome, aleluia ainda que eu andasse pelo vale da suma da morte não temeria mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola, aleluia prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Deus, unja minha cabeça com óleo o meu cálice transborda, aleluia Deus, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias aleluia, aleluia, glória a Deus então meu querido amado irmão, minha querida amada irmã Deus Ele quer te abençoar mas você tem que crer você tem que acreditar no Deus que você serve o nosso Deus é o Deus poderoso e Ele pode fazer tudo por você, basta que você crê, não sei o que você está passando não sei o que você está precisando agora mas Deus sabe e a palavra fala que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuide das suas ovelhas amém? mas jamais, meus amados você deve você não deve acreditar que Deus pode fazer um milagre na sua vida você tem que ter fé fé para acontecer o milagre amém? fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo amém amém? amém?